Chegou, 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 meu povo, o MPPT com estoque no Brasil, aquele que eu avisei pra vocês, ó, tá disponível estoque no Brasil e acabou rápido, botei nos grupos de desconto aqui do canal, portanto, se você quer ficar ligado nessas promoções, quando tiver estoque no Brasil, preço super diferenciado, entra nos grupos e fica nos grupos de desconto aqui do canal, do Telegram e do WhatsApp. Esse é um super MPPT porque, diferente dos outros, aceita tensão de todo tipo de banco de baterias, ó, serve pra banco de baterias de 12V, 24, 36, 48, 60, 72, 84 e 96V, automático. Tem de 30, 40, 60, 50, 70, 80 amperes, eu escolhi o de 60. Estoque no Brasil foi despachado do Rio de Janeiro, chegou rapidão, uma semana aqui na minha casa, Ah, pega bateria, chumbo ácido, configuração, chumbo ácido, de lítio, Life PO4, de tudo. E aceita tensão de 230V, posso fazer uma associação em série de placas e botar 230V nesse belo MPPT. Deixa eu ver se eu consigo abrir fácil pra vocês. E já aviso, tem Black Friday, link especial no Amazon, tô deixando aí muita promoção legal no comentário fixado na descrição do vídeo. O link desse aqui tá na descrição do vídeo, só que nesse momento não tem estoque no Brasil. Avisei e acabou muito assim, não é estoque no Brasil, não é China, pessoal. Quando eu aviso estoque no Brasil, o povo começa a comprar, acaba as unidades, aí eles automaticamente saem lá, enviam do Brasil, voltam pra China. Porque na China eles têm estoque limitado, no Brasil é limitado. Por isso que quando eu aviso, corre. Depois não adianta ficar chorando, tem que esperar repor o estoque no Brasil. E vai vir muitas novidades aí com estoque no Brasil. O bicho é bonitão, vou fazer um vídeo no canal principal, testando ele, configurando, mostrando mais detalhes. Só pra uma... um gostinho aí pra vocês aí. Chegou, tem um cooler aqui. O bicho é grossinho, tem que tirar a tampa, os bornes aqui. Não vou fazer um vídeo agora mostrando detalhes, configuração, não. Porque eu vou colocar no canal principal. É só pra avisar pra vocês que estoque no Brasil chegou, funciona. O link do canal, a gente seleciona os melhores vendedores. Eu só indico o que eu compro pra mim. Comprei pra mim, o negócio é bom, chega certinho, entrega, o negócio chega com qualidade. Aí eu indico pra vocês. Não é que nem um povo aí que sai atirando que nem doido, indicando qualquer coisa por indicar, não. Aqui eu compro. Se servir pra mim, se for bom pra mim, eu indico. Se não, eu não indico, não. Muitas compras eu fiz, não deu certo, vocês nem ficam sabendo. Eu diguei, isso aí não presta, não. Não indico também, não. O que é bom, que eu peço que chegue. Tá aqui. E eu já sabia que o bicho era bom, porque a gente tinha testado no amigo, e eu digo, vou pedir pra mim também, e vou mostrar pro pessoal do canal. Aguarda aí o próximo vídeo, acho que vai ser no canal principal, da gente ligando, testando e configurando. Quero trabalhar com alta tensão nesse bichinho aqui, viu? E é altíssima eficiência. Beleza? Tchau. Tchau.